Mais de 9 milhões e 700 mil reais vão ser destinados por ano para centros de atenção psicossocial em 12 estados, para o acompanhamento clínico de usuários de drogas. E falando em cuidados para quem usa drogas, hoje o Ministério da Saúde anunciou a liberação de recursos específicos para o Rio de Janeiro, destinados ao tratamento de usuários de crack. O Ministério da Saúde vai liberar recursos para a Prefeitura do Rio de Janeiro, para apoiar ações de tratamento contra o crack, incluindo a internação involuntária de adultos dependentes. Eu tive do ministro a resposta positiva de que todas as necessidades que nós ainda estamos identificando, de ampliação de leitos, de unidade de atendimento, de CAPS, de consultório de rua, o Ministério vai estar junto da Prefeitura do Rio de Janeiro com o seu financiamento ajudando a pagar essa conta. A internação pode ser feita quando um profissional de saúde identificar risco de morte causado pela dependência da droga. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a legislação brasileira ampara essa medida. Tem uma lei federal que ampara um profissional de saúde. Um profissional de saúde, ao avaliar uma pessoa que corre risco de vida, esse profissional de saúde deve realizar a internação dessa pessoa. De acordo com o ministro Padilha, o Rio de Janeiro já recebeu 36 milhões de reais pelo programa Crack é Possível Vencer. E a cidade terá os recursos necessários para ações de tratamento dos dependentes pela internação compulsória. Técnicos do Ministério da Saúde vão auxiliar a Prefeitura do Rio de Janeiro na elaboração de um protocolo de atendimento para as internações compulsórias de usuários de Crack, usando parâmetros e experiências internacionais sobre o tema. O conceito clássico de epidemia é sempre todo aquele problema de saúde que aumenta muito o registro de casos, diferente do que a gente tinha anteriormente, ou aquilo que era endêmico num grupo específico de pessoas começa a espalhar para outros grupos, para outros perfis populacionais, ou aquilo que estava presente, endêmico, numa região só, começa a espalhar para outras situações. E o Crack é isso hoje no Brasil. E o Crack é isso hoje no Brasil.